Quando eu era deputada federal, o Brasil aprovou o marco civil da internet. Nós garantimos muitas vitórias, o direito à privacidade, à liberdade de expressão, mas a principal delas é a neutralidade da rede. Eu quero assumir o compromisso e quero discutir isso com os outros pré-candidatos de nós mantermos a neutralidade de rede no Brasil. Mas, afinal de contas, o que é neutralidade de rede? Tem gente que tenta dar ideia para vocês que neutralidade diz respeito à velocidade. Não diz respeito à velocidade, não. Neutralidade de rede significa que todo o conteúdo produzido na internet chega em ti com a mesma prioridade. Não existe uma internet dos poderosos e uma dos mais pobres. Existem muitos interesses que querem acabar com a neutralidade de rede no Brasil. Olhem que engraçado. A turma que defende o fim da neutralidade diz que isso é para o bem. Mas, na verdade, eles estão acabando com a livre concorrência que existe hoje na internet. Muitas oportunidades de negócios acontecem porque, com a neutralidade, todos têm a mesma prioridade na banda. Nós precisamos lutar nessas eleições e nesse processo eleitoral para que todos os pré-candidatos tenham compromisso com a manutenção da neutralidade da rede. Eu tenho. Tchau. Tchau. Tchau.